Amiga linda, você aí vive sentindo falta dele, mas parece que ele não liga a mínima se você some. Sabe o que você tem que fazer? Aliás, antes de eu te dar a dica, já vai curtindo esse vídeo aqui, já vai assinando amiga linda, tocando no sininho de Belém e começa a compartilhar o meu vídeo. Porque antes de eu te dar a dica, já vou te avisar o seguinte que eu descobri, que mais de 3 milhões de pessoas veem os meus vídeos por mês. Porém amiga linda, pouca gente é assinante, então se você aí gosta dos meus vídeos e quer que eu continue fazendo vídeo, você tem que contribuir né amiga, você tem que ajudar, porque afinal de contas esse negócio aqui sai caro. Quanto que você acha que custou esse brinco aqui? Custou 10 reais amiga, não é qualquer um que pode pagar hoje 10 reais por um brinco pra tá botando no YouTube. Quanto que você acha que custou essa blusinha aqui? Essa blusinha aqui amiga, custou 50 pila. Amiga, eu tô usando a calça do pijama ainda na parte de baixo, isso daqui custa dinheiro. E essa maquiagem, esse batom de 5 conto aqui da farmácia amiga linda, tudo isso custa grana. Então o que você faz pra me ajudar a continuar fazendo os vídeos? Clica amiga linda ali em se inscrever, coloca o sininho, curte, compartilha. Amiga linda, desse jeito eu vou morrer de fome? Semana passada eu já deixei de fazer mercado, daqui a pouco não vai ter grana pra dar a uísca pros meus gatinhos. Não, uísca não, coitados, eles não comem uísca não. Curte amiga, curte, curte por amor aos animais, tá? Se você não gosta de mim, não gosta das minhas dicas, pelo menos por amor a eles. Aqui ó, tem um gato aqui, né? A gente tem um outro gato aqui. Quanto que você acha que custa alimentar esse bichinho aqui? Custa muito, então por ele, curte. Tem outro aqui que é o demônio em pessoa. Porque se você ajudar a mamãe a ganhar curtida, vai melhorar a qualidade do teu sachê. Ó, essa coisinha linda aqui, tá vendo? Come, come que não sei, não se acaba não. Tem mais dois gatos ali dentro de casa. Então curte e compartilha. Agora vamos lá a dica. O que você tem que fazer pra que ele sinta falta de você? Amiga, se você está sempre presente na vida dele, você acha mesmo que a criatura vai notar a tua presença? Claro que não. Porque você vira aquele arroz e feijão diário. Quem é que tem saudade de arroz e feijão? Ninguém. Você tem saudade do quê? Daquilo que é diferente, daquilo que você não tem todos os dias. Daquilo que não está ali à mercê de você. Então, amigo lindo, você vai começar a adotar algumas técnicas, tá? Algumas dicas que eu vou te passar agora. Primeira delas. Quando ele te mandar uma mensagem, obviamente você vai demorar pra responder. Mas você vai passar a responder menos do que antes você respondia. E se ele te mandar um texto de quatro linhazinhas pequenas, você vai responder menos do que essas quatro linhas. Você vai aprender a dar a ele menos do que ele te dá. Meu Deus. Tem umas doidas, umas malucas aí, que elas simplesmente querem estar disponíveis o tempo todo, presentes o tempo todo, pra que o homem se sinta bem quisto, pra que o homem se sinta apoiado, pra que o homem veja que ela é uma mulher que está ali ao lado dele, pro que der e pro que vier. Miga, você acha mesmo que o cara vai te valorizar? Quá, 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 quá. Óbvio que não. Quem que ele vai valorizar? Aquela que não tá ali disposta a dar todo o apoio e toda a reciprocidade pra ele. Então deixa de ser idiota, amiga linda, e começa a fazer falta sim nessa relação. Não se preocupa, amiga linda, ele não vai deixar de gostar de você. A verdade é que você aí, o tempo todo, com essa imensidão de presença na vida dele, ele já não gosta de você tanto assim. Já não gosta, já não te dá o teu devido valor, né? É ou não é? É verdade. Quantas vezes, amiga linda, você ali não se derreteu toda pra responder a ele, pra estar presente, você viu que o coraçãozinho dele não disparou por você. Então se essa estratégia não está funcionando, maluca, não segue mais essa estratégia. Começa a seguir a estratégia que eu tô te passando. Começa, amiga linda, a sair e a ir em lugares sozinha, sem ele, como se você não fizesse tanta questão assim da companhia dele, e posta fotos super feliz, sabe, nas tuas redes sociais, nesses lugares. E tem mais uma coisa, não fica dando indiretinha no Facebook de que as pessoas, determinadas pessoas não dão valor e que vão perder, porque afinal de contas, a mulher que faz isso, ela tá muito despeitada, né? A mulher que faz isso, ela acha que ela tá abafando, mas ela tá sendo ridícula, na verdade. Facebook, rede social, Instagram, não é pra você ficar dando indiretinha, não é o seu diário de desabafo pessoal. Ali é a sua página de marketing pessoal. Aprende comigo, amiga linda. Desabafa! Comigo no Clube da Mulher Magnética, mas não desabafa ali no Facebook, porque fica muito feio pra você. E você não vai adotar mais aquela postura nas suas redes sociais. E uma pessoa que está com o coração dilacerado, uma pessoa que está com o coração amargurado, porque afinal de contas, você nas outras não sente falta, não dá um valor em você, é uma pessoa que se dedica muito aos outros. Para com esta postura ridícula, que só fica feio pra você. E começa a agir, amiga linda, com uma certa autossuficiência e autofelicidade, como se você fosse a geradora do teu próprio bem-estar, sem depender dele. Faz isso, amiga linda, que eu te garanto que esse cara vai sentir, sim, falta de você. Olha, eu vou te contar uma coisa, uma vez, um cara estava muito afim de mim, mas muito, 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 mas medo demais, sabe? O cara me dava flor, o cara me dava perfume, o cara me levantava pra jantar, o cara me mandava mensagem, o cara estava um chiclete em mim. Você acha que eu dei valor pra ele? Claro que não. Mas, amiga linda, o dia que ele não me deu mais bolas, hum, eu senti falta. Senti falta sim. E, amiga linda, se você aí é uma mulher que quer fazer com que os homens se apaixonem por você e verdadeiramente sintam a sua falta, sabe o que você precisa fazer? Clicar no link ou no botão que existe aqui próximo desse vídeo. Tá vendo? Procura aí que você vai achar. Achou? Clica ali e inscreva-se no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida. Porque, amiga linda, quando você se inscreve nesse revolucionário curso, a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu bem-estar mudam completamente. As pessoas te encontram como uma mulher mais radiante, que tem uma autossuficiência, que tem um empoderamento e que parece, amiga linda, não precisar de absolutamente ninguém pra ser feliz. E, obviamente, os homens se sentem mais atraídos por esse tipo de mulher. Aliás, qualquer pessoa se sente atraído por esse tipo de mulher. E aí, amiga linda, sabe o que acontece? As pessoas virão atrás de você. Porque a sua companhia é magnetizadora. Então, clica no link ou no botão e inscreva-se no curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida e vem ser minha aluna. Porque quando você se inscreve, você tem 30 dias grátis pra estar conversando diretamente comigo, amiga linda. Me contando os seus segredos, me contando o que está acontecendo com você, me contando a sua história com aquele homem onde eu vou te dar estratégias e dicas fantásticas pra você fazer ele, ó, comer na sua mão e sentir muito da sua falta. E, ó, mais dois bônus incríveis. O curso Pompoarismo das Poderosas e também o curso de Estriptease. Além, é claro, de 30 dias de garantia de satisfação total. Ou seja, se você não curtir o curso, você perde seu dinheiro de volta. O que você tem a perder? Absolutamente nada. Então, clica no link ou no botão aqui embaixo e inscreva-se nesse fantástico curso e vem. Vem ser minha aluna. Tchau.